Pause o vídeo e pense se este estudo é um estudo experimental, um estudo observacional ou um estudo por amostragem. Pense também se ele foi conduzido de maneira adequada. Vamos resolver isso juntos. Um grupo de doutores estiveram interessados em comparar a efetividade de pílulas placebo, feitas de açúcar, e pílulas reais no tratamento de enxaquecas. Pílulas de placebo são pílulas de mentirinha. São pílulas que geralmente são utilizadas se algum medicamento promove ou não a melhora em um paciente. As pílulas de placebo, que geralmente são feitas de açúcar, são utilizadas para identificar se a pessoa está sob o efeito placebo. O efeito placebo consiste em a pessoa pensar que está sendo tratada e, por isso, apresentar melhoras em relação a algum quadro clínico. Geralmente, nos estudos, são utilizados a pílula placebo e a pílula real para verificar se um fármaco produz um determinado efeito no tratamento de alguma doença. Eles selecionaram e separaram aleatoriamente um grupo de 300 pacientes que sofriam de enxaquecas em dois grupos. Eles selecionaram 300 pacientes e metade foi colocada em um grupo que recebeu as pílulas de placebo e a outra metade foi colocada no grupo que receberam as pílulas reais. Os dois grupos foram informados do tipo de pílula que receberam. Bom, essa informação é importante. Geralmente, quando são utilizadas as pílulas de placebo em um determinado estudo, as pessoas não podem ser informadas de que estão recebendo pílulas de placebo, porque senão perde o intuito de saber se a pessoa acredita que está melhorando por estar bebendo uma pílula ou não. Dessa forma, invalida o experimento com as pílulas reais com o fármaco. Mas, enfim, a seguir nós iremos discutir mais a respeito disso. Alguns dias depois de receberem as pílulas, os pacientes foram chamados a responder questionários a respeito da condição deles. Então, os doutores analisaram as mudanças gerais nos questionários de cada grupo e os compararam. Esse estudo é um estudo observacional, um estudo experimental ou um estudo por amostragem? Claramente, trata-se de um estudo experimental. Isso porque houve uma seleção de um grupo de pessoas. Essas pessoas foram divididas em dois grupos. Um grupo que recebeu placebo, que é o grupo controle, e um grupo que recebeu tratamento, que recebeu as pílulas reais. Esse estudo tem por objetivo verificar a efetividade de pílulas reais. Nesse sentido, ele busca tecer uma relação de causa e efeito. Não se trata de um estudo observacional, porque o objetivo de um estudo observacional é entender como que duas variáveis se movem juntas ou não em um determinado contexto. No estudo observacional, nós teríamos a variável 1 e a variável 2. E nós veríamos se essas duas variáveis possuem alguma correlação. Em estudos observacionais, a gente só consegue tecer uma correlação. Não é possível estabelecer ou demonstrar uma causalidade. Esse estudo também não é um estudo por amostragem. Isso porque, no estudo por amostragem, nós teríamos uma determinada população. E, dentro dessa população, nós teríamos que olhar para um grupo menor da população, que se trata do grupo de pessoas que sofrem com enxaqueca. E, nesse grupo de pessoas com enxaqueca, nós selecionaríamos apenas uma parte do grupo, pequenas parcelas. Ou seja, amostras para definir um parâmetro, um parâmetro que represente a população em questão. E esse experimento foi conduzido de uma maneira adequada? A resposta é não, pois, para um experimento ser conduzido de maneira adequada, os dois grupos não podiam ser informados qual tipo de pílula eles receberam. Isto porque, nesse estudo, o objetivo era verificar se o tratamento com as pílulas reais promovia uma melhora na enxaqueca, ou se o simples fato de administrar pílulas em pacientes com enxaqueca promoveria já uma melhora devido ao efeito placebo. Nesse sentido, o estudo não foi adequado.